O que tal amigos de ZKP, em dia de hoje, Orlando da Silva, de Fogon do Brasil, é um gusto, privilégio estar com este grande invitado em restaurante, que tal, como estás? Muito bem, boa tarde a todos, estamos aqui de Fogon do Brasil, para contar com a ajuda de vocês com o nosso programa de software, como nos ajudaram a crescer e dar uma boa serviço aos nossos comensais, graças à rapidez e à eficiência de todos eles, nós somos a cadena de restaurantes brasileiros mais grandes aqui em México, e agradecemos muito contar com a participação de vocês em sua equipe, em nossos restaurantes, porque nos facilitou muitíssimo nosso crescimento de serviço. Bem-vindo, Darío Manzanares, de Fogon do Brasil, como estás? Muito bem, Gabriel, muito obrigado, muito estar aqui com todo o teu auditorio, e muito obrigado a estar aqui, muito obrigado. Muito bem, este, cuéntanos, qual foi a sua experiência com o ZKP Coel, em el restaurante? Foi excelente, agradeço muito, e me dá muito gosto de compartilhar para ajudar nossos companheiros, nós temos muitos anos, somos muito reconhecidos aqui em México, e graças a que começamos com esse novo sistema, nos é facilitado muito o inventário, a la rapidez da conta, a levar melhor uma organização do sistema, porque antes era tudo manual, era um pouco mais complicado, logo se tardava um pouco mais com as cuentas, com os inventários, e desde que começamos com seus equipos e seu sistema, na verdade, isso nos é facilitado bastante, porque a nossa intenção é esta, é dar um melhor serviço, mais rápido, mais limpo, e, na verdade, toda essa organização nos ajuda bastante, muito eficiência em nosso serviço. Muito bem, obrigado, Gabriel, queres conferência em cenários, os equipos, em esse serviço? Foi bastante, bastante boa, porque, de fato, houve muito compromisso de parte dos linhas da CARA, de realmente poder ter um maior controle, houve muito apoio, muito seguimento, também, graças a todo o apoio de Orlando e todo o resto do equipe, pudimos considerar isto como um verdadeiro caso de êxito, realmente foi, 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 foi uma experiência bastante, bastante boa, houve um envolvimento e uma participação muito grande da parte de todos os dueños do restaurante, da parte de Orlando e do todo o equipe, e realmente consideramos isto um caso de êxito. Bem, pois vamos a ver o equipe, funcionando, graças ao Orlando, vamos estar aqui, turma franja. Nada, é um gusto, boa tarde, e bem-vindo, principalmente, em casa a todos. Graças, Darío. Somos um restaurante de comida brasileira, chegamos aqui em México, passam muitos anos, e nos vamos aperfeccionalizando cada vez mais, teremos nossa especialidade de la picanha, teremos a picanha, a maminha, a sirlão, e servimos tal qual se prepara em Brasil, também temos uma extensa barra de ensalada, postres, guarnições, pastas, assim que somos um restaurante incompleto. De hecho, agradeço muito de desvelir, porque já éramos bons, e com sua eficiência em seus serviços, em seus equipos, nos ajudou a ir melhorando a cada dia, porque desde que empezamos o restaurante a trabalhar aqui, sou o gerente da nossa sala, esse foi o nosso grande propósito, melhorar cada dia para dar uma experiência, um serviço a cada um de de nossos convidados. Finalmente, quero agradecerle a Orlando e a todo o equipo de Fondo Brasil, que nos tenham tenido confiança e que nos hayan invitado a ser parte de la historia de esta empresa. Realmente, os invito a que se estarem aqui em Guadalajara, ou em alguma outra cidade, onde o Fondo Brasil, de verdade, vayan, consiêntanse, nos vamos arrepentir, la actividade é extraordinária e o serviço para os amigos, de verdade, é muito recomendável. E, abosando de sua confiança, me gostaria de invitar a vocês. Esta cidade de Barrio está na Avenida Lobos Mateus 7500, com os degustos nos podem conhecer em persona, aqui estaremos, é um gosto de atenderlos e prenderles um serviço, como também teremos outras salas em casa de todos os estados da República. Perfeito, já sabem, Fondo Brasil e Zetacateco. Obrigado. 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 Obrigado.